Olá, seja bem-vindo. Você está aqui no EXP com uma questão de linguagens e comigo, Cláudia Fumi. Vamos lá? O editorial, ele já me disse aqui, né, o que é o texto. O editorial é um gênero que apresenta o ponto de vista, opa, ponto de vista de um jornal ou de uma revista sobre determinado assunto. É característica do gênero, exemplificada por esse editorial. Ah, então o que ele quer aqui da gente? É uma característica, tá? Nós temos aqui, ó, tragédia anunciada, que é o título. Entraves burocráticos em competência administrativa, conveniências políticas e contingenciamento indiscriminado de gastos estão na raiz de um dos graves males da administração pública brasileira, que é a dificuldade do Estado de transformar recursos previstos no orçamento em investimentos reais. Então, nós temos aqui uma abordagem temática, né? E ele coloca aqui para a gente, ó, exemplo dessa inépcia, tá? Então, ele traz um exemplo aqui, certo? A nota positiva é que o Centro Nacional foi inaugurado. Tem aqui uma novidade, de fato, e você já está sabendo o que é esse conjunto do texto para poder colocar aqui, ó. É um editorial. Ele já disse que traz um ponto de vista, né? Então, qual é a característica que está aqui para a gente? Ser assinado por um jornalista do veículo em que é publicado. Nós podemos dizer que ele foi assinado aqui? Não. O editorial, na verdade, está aqui só com a indicação do local de publicação. Não é característica exemplificada por este editorial. Quando você coloca aqui, ó, que ela foi exemplificada por este editorial, ele precisa estar aqui. Então, não tem assinatura. Pode jogar letra fora. Apresentar estudos científicos acerca de temas complexos. Ele não trouxe temas complexos nem estudos científicos. Ele pode citar aqui, tá? Mas não é essa apresentação de estudos científicos. Pode jogar fora a letra B. Letra C. Descrever acontecimentos de modo imparcial. O que acontece? Ele foi imparcial aqui. Quando ele coloca aqui, ó, de pouco valerão esses esforços. Então, isso aqui é parcialidade. É a opinião dele. Então, não é imparcial. Pode jogar fora. Ocupar um espaço específico e opinar a respeito de assuntos atuais. Ocupar um espaço específico, por quê? O editorial fica onde? O que ele traz para nós ali? O editorial vem no espaço específico onde ele foi publicado. E opinar a respeito de assuntos atuais. O assunto atual é esse daqui. E opinar está aqui. É isso que nós reconhecemos aqui. Narrar fatos polêmicos em uma linguagem acessível. Ele não faz narração de fatos. Então, a letra E está errada. Nós reconhecemos quatro erros. Confirmamos aqui o que está certo. Para marcar com segurança a letra D. É o EXP aqui com você. E aí E aí Tchau, tchau.